Sem a mesa, muitos que têm intervalo de uma horinha rapidinho, não podiam lanchar não, tinha mesa, né? Ou pegar para levar, ia comer aonde? Na praça, aí não comprava, entendeu? Agora não, agora eles vêm em lanche e sentam na mesa. É mais digno também? É mais digno, com certeza. É mais digno, até ingênuo é, porque eles pegavam o lanche e saíam na praça. Sentavam na praça para comer, largavam o papel no chão, guardarapo no chão, entendeu? Assim não, eles sentam na mesa, lanches e já tem o lixo do lado. A gente tem em torno de 25 conjuntos de mesa, 20 conjuntos de mesa, né? Com 4 cadeiras, essa aí é a disponibilidade que a gente tinha para os nossos clientes, né? Hoje, nós estamos com 4 mesas e 2 cadeiras em cada mesa, né? Para quem trabalha no nosso ramo, já é um passo que a gente está dando para frente, né? Quando é a nossa pandemia, então quer dizer que é um passo à frente que a gente está dando para a melhora do nosso atendimento, para a melhora das nossas vendas também, né? Neste DOG, os lucros também reduziram 40 mil reais a menos todo mês. Neste espaço, na Praça Honorato de Souza Santos, eram colocadas 20 mesas. Agora, apenas 4. E o movimento é nem perto do esperado. Semana começou a liberação das mesas, né? Aos poucos. Aí não deu grande retorno por causa do tempo, né? Mas acredito que agora, assim que o tempo melhorar, o pessoal vai começar a consumir um pouco mais. Tu ficou sem vir aqui nesse período que não tinha mesa nem cadeira? Fiquei. Porque aí eles entregavam só em casa, né? Não podia comer aqui nem nada. Só em casa. Daí a gente parou. Depois de quanto tempo sem comer o X daqui? Faz tempo já. Porque até antes da pandemia a gente nunca mais comeu aqui. Era um dos locais que tu costumava frequentar? Sim, sempre foi. É bem bom o X daqui. Já melhorou o meio-dia principalmente, né? Que vem muita gente de fora e aí eles querem lanchar. É o lanche rápido, né? Sabe que o DOG assim os lanches são rápidos. Aí eles vêm e querem lanchar e ainda não tinha mesa. Agora não, agora eles vêm e cento lanches vão embora. O Rossi conta que tem o DOG há quase seis anos. Ele vende em média 150 lanches por dia. E isso sustenta quatro famílias. São três famílias trabalhando aqui dentro, né? Fora eu, mais três famílias. São três funcionários, três famílias. E mais eu ainda, né? Mais a minha no caso. A gente vendia uma média de oito a nove mil lanches por mês. Aí caiu para sete, sete e duzentos a média. O DOG dele tem dezoito anos. São seis funcionários. E ninguém foi demitido por conta da redução nas vendas. A gente abre das dez e vai até as onze da noite direto. Nosso ponto aqui é bom porque tem o mercado, tem os bancos tudo perto, né? Aí o pessoal já está acostumado também. Já. Temos bastante tempo aqui já também. Se Deus quiser, até o mês que vem já começa a querer entrar o calorzinho, né? Que daí, para o nosso trabalho como é na rua, quando estiver quente, gradativamente vai aumentando o movimento mesmo, né? Então esperamos que até o mês que vem esteja tudo resolvido, né? Esteja tudo normal, né? E aí Obrigado.